Legendas por TIAGO ANDERSON Tapete mágico ajuda Essa fase aqui a gente tem que ficar esperto com uma coisa galera Vamos tentar evitar Tudo que você vê de tesouro Não pegue Você pode pensar Ah não, tesouro pode pegar Não, não pode pegar Esse aqui Morri Vamos de novo Todos esses tesouros a gente tem que pular Não pode pegar não Porque todos são armadilha Aqui eu atraí a pedra Para ela cair lá Não adiantou muito que eu fiquei tomando dano do morcego Abaixo com os morcegos Pulou a pedrinha Vamos ver se não tem nem uma pedra aqui Boa Todos os tesouros pulam Não tenta pegar nada Nem faz isso que eu fiz agora Nem faz essa merda Nem faz essa merda que eu fiz Mas para nós Eu não tô com super O que eu fiz? Beleza, voltando aqui Fiz um corte pra não precisar ver toda a fase de novo Toda a fase de novo, né? Beleza Passamos de fase Mais uma ceninha aí, né? O Aladim vai até onde tá a lâmpada Lá em cima, na parte de cima, né? E o Abu fica lá embaixo A gente já sabe o que vai acontecer, né? O Abu vai tentar pegar a porcaria da pedra Que vai foder com todo o rolê, né? Olha lá, o Carpete tenta impedir, né? Mas não adianta nada Beleza Manja aquela fase que tem no Super Nintendo Que acha que tem no Mega também Que todo mundo detesta? Pois é Vai ter ela aqui também, ó Vamos pegar o Abu aqui Beleza Aqui ela não é tão complexa, tá? Mas tem que se prestar um pouco de atenção, né? Vai ter o Recuperador de Life Que é esse pãozinho, né? A gente pega Agora tá meio dano Mas eu peguei o pão ali Pra recuperar o Life Ah, que legal Eu morri, cara Cara, eu nunca morri nessa parte Vamos de novo Eu não sei o que foi que me prensou ali agora Não entendi essa morte Mas beleza, né? Fazer o que? Vamos tomando sempre cuidado aqui, ó Deixa a maçã pra lá Aí beleza Conseguimos passar a fase Eu morri no final da fase Olha que sacanagem A pedra derruba o carpete lá pra baixo A mesma história, né? O cara vai tentar pegar a lâmpada do Aladim Não salva o Aladim Mas o Abu Parece que vai conseguir pegar a lâmpada de volta, né? Olha lá Aí tem a cena Tem essa parte Que eu não lembro muito do desenho Mas o Aladim Ele meio que dá uma enganada No gênio aí Pra poder sair daí, né? Não pra sair daí Mas pro primeiro desenho dele Ele meio que fala Ah, não É justamente isso, ó Ele engana o gênio pra sair dali, né? Ele pergunta como é que o gênio sairia, né? Não sei o que lá Como é que ele poderia fazer e tal E o gênio faz Sem que ele peça, né? Aí ele meio que engana o gênio nessa parte Ele, ah, tudo bem, vai Vou deixar passar essa Mas não vem mais com essa Com essa, não Aí numa conversa entre os dois O gênio fala que desejaria A sua liberdade, né? Porque o Aladim pergunta pra ele Aí o gênio fica meio assim, né? Ah, não, tá, beleza Sei o que você vai fazer Então ele chega e fala, ó Eu vou fazer meus dois pedidos E o terceiro eu vou usar pra te soltar Pra te libertar Ele fala pro gênio Aí o gênio fica meio, né? Na esperança, né? Mas meio que duvida um pouco, né? Aí é aquela O primeiro pedido do Aladim É se tornar príncipe Justamente pra poder encontrar Com a Jasmine, né? Porque ele tá gostando da Jasmine, né? E é isso que vai acontecer agora Beleza Aqui, ó Nessa parte A gente vai ter que fugir De uns guardas, ó Tá, os guardas Não deu pra ver Que o guarda ele veio Ele ia vir correndo Ia capturar o Aladim, né? Ia acabar perdendo uma vida Então A gente tem que correr dele Tá? Vão ter alguns guardas Aqui nessas partes, tá? Tudo que for pedra Vamos coletar Porque elas vão ser bem úteis Justamente pra ludibrar Esses guardas A gente vai poder Dar um dano Pra poder passar Como vai ser o caso agora Ó Tá com a pedra no guarda A gente pode passar correndo Tá? Aqui tem uma pedra Deixa eu pegar uma pedra Ali embaixo Eu vou ter Um lugar que eu vou ter Duas pedras também Eu vou pular E vou lá pegar Tá? Aqui embaixo Tá? Essas pedras Elas re-spawnam, né? Toda vez que a gente Só um minuto Beleza Retornando aqui Vamos voltar pra cá Se quiser fazer Vou fazer agora aqui Sobe, desce As pedras vão estar de novo aqui Dá pra gente pegar de novo Tá? Acho que não precisa fazer Isso Porque as pedras Já são meio que colocadas Numa quantidade correta Pra você poder passar Mas quiser levar um pouco mais Pode levar Só Cuidado que se você morrer uma vida Você perde todas as pedras Tem que fazer tudo de novo Tá? Ó Ali tem aquela outra pedra lá em cima Se quiser se pegar eu podia Mas eu não fiz Aqui em cima tem uma chave Vamos pegar Essa aqui é uma fase Que eu acho que ela é um pouquinho Mais complexa Em relação às fases Desse jogo Tá? Ela é um pouquinho Mais Mais complicada Ela é até grande Maior que as outras Mas não é difícil Só prestar atenção Aqui Deixa eu ver aqui Corre do guarda Chega um ponto Que ele persegue a gente Até um determinado ponto Depois ele para de perseguir Se quisesse Podia atacar uma pedra Na cara dele Que ele Ele deixava de seguir a gente Descer aqui Aqui tem um item Que eu confesso Que eu não sei Pra que serve Toma a pedrada Pra você ficar esperto Tá? Uma coisa importante Mas eu vou falar daqui a pouco Acho mais fácil Se não Acho melhor Que em relação às chaves Quando eu for pegar Aquela outra chave Eu comento Eu acho melhor Vamos descer aqui Vou pegar a maçã Aqui Vai Aí Cuidado com o guarda Se a gente entrar No raio de visão dele Ele vai perseguir a gente Beleza Aqui ó A gente desce aqui ó Vamos tacar uma pedra Aqui nessa Nessa estátua Tá? Tacou Vai abrir a passagem A gente passa pra cá Ó Aqui tem uma chave Tá? Você percebe que a chave Ela fica marcada Ali em cima No topo Do lado Onde marca as pedras Né? Ó Ela aparece ali ó Aqui a gente vai subir Eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Se a gente for Naquela chave agora Quase que eu morro Cara A gente não pega Tá vendo? Então a gente tem que Usar a chave aqui Na porta Aí volta pra pegar Tá? Senão você não consegue Não pode carregar Mais que uma chave Por vez Beleza A gente abre aqui Passa aqui ó Aqui a gente atrai O guarda pra ele pisar No botão Ó Tá? Pisou no botão Vamos por cima Não Não Por cima Que merda Cara Ah Bom Bem lembrado Aquele escaravelho Ele é checkpoint Tá? Quando a gente pega A gente volta do ponto Daquele ponto Que a gente pegou O escaravelho Tá? Eu peguei um aqui Então aqui Foi o checkpoint Beleza Aqui vamos pegar as pedras aqui Aqui a gente vai Uma parte agora Que a gente vai precisar das pedras Vou vir pra cá Vou vir nessa parte aqui ó Eu tenho um guarda aqui Vamos deixar ele vir Até aqui Pega a pedra Pega a chave Espera aqui no cantinho E se ferra Eu tinha que ter tacado a pedra De novo Vamos lá Vamos voltar aqui Dessa parte Mais uma vez Tá? Lembrando Se eu morrer mais uma vez Aí eu vou fazer um corte Até no ponto Onde eu Perdi a vida Apesar que aqui Tá bem próximo Então Não tem tanto problema Beleza Vem aqui Vem guarda Pega uma pedra Vira pro guarda Ataca de novo E passa Beleza Pegar mais uma pedrinha Vou pegar mais uma pedrinha aqui Ela pode ser útil Ali em cima Acho que ela vai ser útil Na verdade Boa Boa Subir aqui Aqui ó Pra você pegar Aquele Tem que chamar A gente pode pisar A gente pode pisar aqui Tá vendo? A gente vai pisando Do pão A gente pega Eu não tô precisando Então Nossa Eu pensei que o guarda Ia conseguir esquivar Da pedrada Ele fez um movimento Ali Parecia que a pedra Ia passar por cima Ainda bem que não passou Beleza Será que as pedras Elas vêm Constantemente Ela Já é meio que certinha Aqui pra Pra fase Tá vendo? Se a gente volta aqui Ela volta lá Então Não tenho que Se preocupar Tchau